E aí, meus amores, vim contar uma novidade pra vocês. Hoje eu comecei minha aula de canto, tô super feliz, porque eu quero me qualificar nisso, quero melhorar nisso. Na semana passada eu cantei na live da Maquena, que inclusive vai ter quinta-feira de novo, porém eu não vou cantar, mas eu já explico pra vocês. Eu cantei na live dela e eu fiquei bem mal, porque eu sei o que sou eu cantando sem o microfone, eu sei o que sou eu cantando com o microfone, eu me senti muito mal. E eu até conversei com o Emerson, eu falei, Emerson, eu vou tá lá presente nas lives, quero ir, entendeu? Mas eu não vou cantar, então vou continuar lá, vou aparecer pra vocês, posso bater um papo com vocês, se vocês quiserem ir lá no dia, ficar lá comigo, ficar lá no chat comigo, eu vou ficar super feliz, mas eu não vou cantar. Por esses motivos, né? Porque eu não sou uma profissional e não estou qualificada para isso. naquilo que eu quero ser, né? Se eu quero tocar melhor violão, eu posso fazer um curso, né? Se eu quero cantar, eu posso fazer uma aula de canto, assim como eu estou fazendo. Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente pensa muito pequeno mesmo, e eu pensava isso, eu pensava isso até um tempo atrás, e hoje eu não penso desse jeito, entendeu? E, cara, eu tenho plena convicção de que eu não sou uma profissional, eu sei que eu posso ser, entendeu? Eu posso ser, não, eu vou ser, entendeu? Eu vou ser. Então, se você acha que eu não vou ser cantora só porque eu nunca cantei, você tá enganado, entendeu? Porque eu quero mostrar pra vocês a minha evolução, né? Vou mostrar pra vocês a minha evolução. É óbvio que tem umas críticas, assim, que fica mal, não é mesmo. Mesmo que, tipo assim, fique um pouco endolorido lá dentro, mas não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, porque isso só afeta uma pessoa. Nós mesmos, né? Eu queria que eu cantasse nas lives, eu falei, não, Emerson, eu não vou, porque eu sei que eu não sou uma profissional, né? Vou ser, mas eu não sou. Então, quero estar com você lá nas lives, com você e com a Maquena. Ele vai me dar esse espaço, esse momento de trocar uma ideia com vocês, entendeu? Não posso, né, também tomar todo o tempo da live, porque tem o tempo da live também. Não posso. Mas quero sempre estar com vocês pra quando eu, né, evoluir um pouco mais, me qualificar um pouco mais pra isso, eu poder cantar, cantar pra vocês, porque são vocês que me ajudaram a construir isso. E eu sou muito grata por vocês me darem esse apoio, me darem essa força, chegar pra mim e falar, você consegue, você é boa nisso, entendeu? Que eu acho que isso me motiva, entendeu? Me motivou tanto que eu estou aqui, entendeu? Estou aqui fazendo aula, aqui não, né, lá. Estou fazendo aula pra poder melhorar nisso, entendeu? E melhorar cada dia mais no que eu puder. E é isso que eu vim dizer pra vocês que eu estou trazendo pra minha vida tudo que for bom, tudo que for positivo. Se você está aí perdendo o seu tempo só pra me criticar, eu sinto muito por isso, entendeu? Infelizmente, eu não vou deixar de fazer o que eu quero só porque você acha que eu não sou boa nisso, entendeu? Eu vou fazer e eu vou te provar que eu posso ser boa nisso, entendeu? Que eu posso ser boa no que eu quiser. E é isso, meus amores. Estou aqui novamente convidando vocês pra estar presente lá na live, se vocês quiserem. É bem legal, como vocês viram. Porque a Maquena canta demais. Esses convidados dela arrasam também. Vou deixar sempre aqui o link do canal dela pra vocês se inscreverem lá pra poder acompanhar. Ficarei e sempre vou ficar muito feliz de vocês estarem junto comigo. E aquele famosinho arrasta pra cima e se inscreve no canal. E bora pra cima, família. Bora pra cima. Vamos deixar essas pessoas que falam mal pra trás. E bora viver. Bora viver os nossos sonhos. E eu vou deixar aqui do lado o fly pra vocês verem. Se vocês quiserem compartilhar com a galera, fiquem à vontade. E é isso. Um beijo. Amo vocês mil milhões. Oi, meus amores. Como vocês estão, hein? Gente, ontem eu fui dormir muito tarde. Hoje eu vou dormir lá na casa dos infiltrados. Porque eu vou acordar muito cedo amanhã. Eu não... Gente, eu tô morrendo de saudade de fazer live. De verdade. De fazer live. De ficar com vocês. De beber, assim, corode. Com minha namorada. Tô sentindo muita falta. É bem foda isso que eu tô vivendo agora. É bem difícil. É bem difícil. É tudo muito novo. Eu tô sendo desafiada, assim, num nível que eu tenho que passar por cima de mim mesma milhões de vezes. E é isso. Ou seja, só mesmo um pouquinho o paciente que tudo termina dia 19 de setembro, tá?